Iniciando a categoria Solo Feminino, filial de Taubaté, coreografia Pegada, Ana Paula Maciel. Comanches Cambry Show, Taubaté. O lugar que eu já passei, a minha vida é assim, no lugar que fui eu vim, um labirinto que nunca mostra onde entrei. Na vida o que eu sei, são pegadas que deixei, o vento que não parou, e agora onde estou? Só me resta um lugar, que o mapa não mostrou, é o coração de alguém pra me amar, pra me amar. Seu corpo vai sentir o engordor. When it's my turn to march up to glory, I'm gonna have one hell of a story. That's if He forgives me, Oh Lord, please forgive me. Praise the Lord and pass Him unition, He'll get the more of that sweet salvation. They may take me with my feet of dragon, I'll fly away on a sin wagon. Isso aí, representando a filial de Taubaté, Ana Paula Maciel. Parabéns, coreografia Pegada.